Despacito, quero respirar teu cuello despacito, deixa que te diga coisas ao oito, para que te perda se não estás comigo, despacito... Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar como eu faço a minha pele pra noite, toda a preparação, os tipos de base que eu gosto, o tipo da minha pele e alguns produtinhos pra fixar mais. Então se vocês quiserem continuar assistindo esse vídeo, é só ficar aí ligadinho. Então gente, eu vou começar com o quesito de limpeza da pele. Então a primeira coisa que eu faço é pegar um algodãozinho e um demaquilante, eu gosto de usar, ou uma água micelária, que eu gosto de demaquilante, acho que ele tira mais as impurezas, né? Eu gosto bastante desse da Vult, que eu comprei faz muito tempo e já tá acabando. Ele é 22,70, eu já passei ele no meu rosto. Aí eu limpo todo o rosto, tudo pra tirar todo e qualquer resquício. Aí depois eu gosto muito de passar um hidratante, porque o hidratante, ele sempre, ele vai deixar um vício bonito na pele e não vai fazer com que craquele, corretivo e etc. E o acabamento também da pele fica muito mais bonito, eu acho. Então eu gosto de usar esse aqui da Avon. Ele é muito bom, eu ganhei, por isso que eu não sei dizer quanto que ele foi, mas acredito que seja baratinho. E eu passo ele, e ele é sequinho, gente, então eu gosto de passar em toda a área do meu rosto. Depois desse cremezinho, eu pego, espero secar ele bem, bem sequinho. E pra durar bastante a maquiagem, eu gosto de usar um fixador de maquiagem. E eu recomendo esse daqui, meu que já acabou, ele durou bastante tempo, que ele é o da Charmin. É esse aqui, tá? Tem até o preço ali ainda. E ele é muito bom, ele foi R$26,99. E, nossa, ele vem 250ml e ele é muito bom. Eu passo antes da maquiagem e depois. Que é o que recomendo aqui, né? A uma distância, aproximadamente, de 25cm. Aí ele é sprayzinho, assim, e tu, pá, ele nem tem mais nada. Aí eu pego e passo ele. Também, se eu quero que dure bastante a maquiagem. Depois, eu começo já com a pele mesmo, assim. Então, como a gente quer durabilidade, eu vou pegar e uso um primer. O uso do primer é muito importante, porque ele ajuda a fixar a maquiagem. Ele fecha aqueles porozinhos, que são aqueles furinhos que ficam, sabe? Eu, agora, eu vou fazer minha pele com vocês, tá? Mas o que que eu passei agora? Eu passei já um corretivo pra não assustar tanto, né? Eu usei esse aqui da Natura. O meu é a corzinha mais clara que tem, tá? Então, é esse. E eu arrumei umas sobrancelhas, tá? Se vocês quiserem um vídeo de sobrancelhas, Sobrancelhas, pra quem tem sobrancelhas mais clarinhas, que nem a minha, que foi uma dificuldade eu achar. Algum lápis, sombra, que se adequasse à minha cor, né? Deixo aqui embaixo. Então, voltando. Eu vou passar o primer com vocês. Eu gosto de aplicar ele com um pincelzinho língua de gato. Tá? Esse é da Macrylan. Só que ele é antiguinho. Eu passo assim. Um pouco. Não precisa ser muito, não, tá? Eu vou aplicar aqui. Eu vou aplicar nas áreas que eu realmente gosto de aplicar. Que é onde meus poros são mais abertos. Eu não vou passar aqui. Como eu já passei um pouquinho de corretivo, eu passei bem pouco. O meu também já tá acabando a Natura. E eu gosto de passar bastante. Não bastante, né, gente? Mas eu gosto de passar no nariz. Porque quando eu passo a base, ele fica todo craquelado. Eu odeio isso. Odeio, gente. Odeio. Aí eu pego e passo. Passo no queixo. Eu adoro bem essa maquiagem. Como eu não tenho primer para os olhos, a gente acaba usando esse daqui, tá? Mas bem pouco. Eu vou passar só um pouquinho e vou dar batidinhas com o meu dedo. Mas bem de leve, tá, gente? Porque senão fica muito dosmento e depois vai ficar difícil da gente fazer o olho que eu vou fazer depois para vocês, tá? E é isso aí. Agora eu vou falar para vocês as bases que eu gosto. Eu gosto muito dessas aqui. Você está pegando aí direitinho. Eu gosto muito dessas aqui. Esse aqui é o BB Cream da L'Oreal. Ele é mais... a cobertura é mais leve. Essa é a cor clara, só que fica escura para mim. Porque é bem, ó... bem mais escura. Só que eu gostava de usar ela e passar um pó mais claro em cima, né? Só que ultimamente eu não ando mais usando ela. Aí tem também essa aqui que eu comprei logo em cima. Ah, na verdade, eu tinha... eu usava depois desse BB Cream. Eu comecei a querer mais uma boa qualidade, uma boa cobertura, né? Por causa das minhas olheiras. Então, eu descobri a base da Mary Kay, que todo mundo fala que é boa, não sei o quê. E aí eu resolvi comprar e testar. Na época, ela era 54, se eu não me engano. 54 reais. E eu peguei e usei ela. A minha cor, eu nem me lembro mais, gente. Mas eram as mais clarinhas. Aí eu passava, eu assim, vai, ela era tri-cheirosinha, tri-bonita. Só que ela me ardia um pouco o olho, parece, sei lá. E... Craquelava muito, porque ela é uma base muito seca. Então, eu recomendo para quem tem pele bem oleosa. Já que a minha pele, ela é seca em algumas áreas, ela craquelava e soltava umas pelinhas, sabe? Então, eu comecei a optar por bases mates, mas que não fossem... não repuxassem tanto, entendeu? Porque a minha pele não é oleosa, então não precisa ser tão, tão seca. Aí eu descobri essa aqui, que na época ela era barata, hoje em dia ela não é mais tão baratinha. Que ela é a Super Stay da Maybelline 24 Horas. Essa base é uma base que eu acho muito parecida com essa aqui, que é a minha preferida. Que é a da Revlon Color Stay. A minha cor é a... Tchú, tchú, tchú... Nem me lembro mais. É a 150 Buff. A minha cor, dessa aqui. E essa aqui é a... Porcelain Ivory Light. Desculpa o meu inglês, tá, gente? Eu acho essas bases da textura bem parecida delas, tá? Só que essa aqui ela é mais rosada e essa é mais amarelada. Daí... Essa basezinha aqui... Eu comecei a usar ela. Esse é o meu segundo vidrinho, porque eu me apaixonei. Eu passo ela e passo um pó mais amareladinho, pra dar um equilíbrio. E ela é muito boa, gente. Só que ela não tem o pumpzinho. Aí tem que pegar uma espátula, alguma coisa e passar, né? Eu gosto muito dela, assim. A pele fica linda e ela não fica craquelada nem nada. Acredito que seja até boa para peles maduras. Porque ela não fica nas linhas de expressões. Aí... Tcham, 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 tcham. Vem a minha querida paixão. Minha cor mais linda desse mundo. Que é essa aqui. Que eu já acabei de falar pra vocês. Que é da Revlon. Color Stay. E essa base é aquela base que tu vai passar e vai grudar. Vai grudar. Olha... Só com demaquilante bifásico. Sério. Pra vocês poderem tirar. Porque ela é muito boa, gente. Eu gostei bastante dela. Tá? Ela é amareladinha. Essa aqui é da embalagem antiga. Que não vinha com pump. Mas... As de hoje em dia vem com aquele pumpzinho que a gente aperta e sai. É bem melhor. Que essa aqui é a mesma... Caso dessa daqui. Que tem que tirar com a espátula e tal. E aí... Sei lá, gente. O tom é muito bom. É o melhor tom que teve pra mim. Não ficou amarelado. Não ficou escuro. Não ficou muito claro. Ficou exatamente do meu tom. Eu me apaixonei por essa base. Ela dura muito. Ela gruda muito. E... Nossa. Ela fica fixa muito. Muito, muito, muito. Eu adoro ela. Ela custou na época... Que é uns 50 reais. 50 e poucos reais. Só que hoje em dia ela custa uns... 70. Acho que é por aí. Aqui no Brasil ela é bem cara. Mas lá fora ela é uns 15 dólares, acho. Nem isso, gente. Nem isso. Então... Essa base é uma diquinha aí pra quem tem pele mista. A seca. Ou seca. Porque ela também não craquela. E não pega nas linhas de expressão. Só que essas duas bases aqui a gente precisa selar com pó. Onde tu soa mais. Se tu tem a pele mista. Que nem eu, né? Eu selo com pó aqui. Aqui no corretivo. Aqui e aqui. Mas é bem de leve também, tá? Ah, pra tirar elas é que tem que ser com demaquilante bifásico. Ou uma água micelar. Sei lá. Um demaquilante muito bom. Porque elas grudam mesmo na pele. Tá, gente? E ela não é nem 24 horas. Pra mim é bem mais. Eu acho. Porque, nossa. É uma dificuldade pra tirar. E eu tiro ela com o demaquilante da Panvel. Que é muito bom também. Ah, e pra quem tem pele bem seca. Outra coisa que eu ia me esquecendo. Pra quem tem pele bem seca. Não precisa aplicar... O pó, tá? E essa aqui é daquela tampinha toda preta. Assim. Que ela é a mate. Só que ela não é mate, mate, mate. Entendeu? Ela deixa um vício. Um brilho bem bonito na pele. E a minha mãe. Ela tem outra. Que ela é com a tampa preta. E a transparente em volta. Que aquela lá é pra pele... Bem seca, né? Só que ela fica muito oleosa. Aquela lá fica bem oleosa mesmo. Gente. Quase acabei me esquecendo dessa aqui. Que foi a última aquisição que eu tive. Que ela é a da Ruby Rose. Ela é muito barata, gente. Muito barata mesmo. E eu recomendo... Ela acontece a mesma coisa da Mary Kay. Ela craquela. Então... Ela... A cor é bem boa, assim, pra mim, sabe? Deu bem certinho. É bem branquela. A minha é L1. Só que... Ela craquela no nariz. E tal. Mas a cobertura dela é muito boa também. Então, eu recomendo pra ti que tenha pele oleosa. Eu recomendo bastante. Só tem que tomar cuidado pra tirar bem ela direitinho. Pra não dar espinha. Porque eu vi bastante gente reclamando que dá espinha. Em mim não deu. Mas eu acho que... Acredito que seja pelo fato de eu não ter a pele oleosa. Então... É essa aqui, tá? Essa aqui eu acho que é mais via-dia. Apesar da boa cobertura dela. Ela não dura muito tempo na pele. Então... Corretivos. Corretivo eu passei aquele da Natura. Que eu mostrei pra vocês. E eu gosto de usar esse da Dylos. Eu é o 01 ou o 02? Acho que é o 01 é sempre... Não, é o 02 claro. Porque o 01 era muito claro. Muito, muito mais claro que eu. E isso que eu sou branco. E ele é muito bom também. Eu gosto de usar ele e aplicar com a esponjinha dando batidinhas. Essa esponjinha é a réplica da Beauty Blender. Da Belize. Ela é bem boazinha, sabe? E eu gosto também desse corretivo da Mary Kay. Que ele é da cor Beige 1, se eu não me engano. Então, vamos lá. Eu já apliquei corretivo. Agora eu vou corrigir as minhas sobrancelhas. Eu vou pegar um pincelzinho chanfradinho. Não é muito chanfrado. Ele é achatadinho. Assim, tá? E vou pegar a base que eu vou usar. Vou usar essa daqui da Colorstay. Oxi. Eu faço esse contorno de sobrancelha pra base. Pra sobrancelha ficar bem direitinha, bem... Bem bonita. Tá? E ela fica mais definidinha, assim. Parece que ela fica mais limpa, sabe? Ali a área dela. Tem gente que acha meio artificial, mas... Eu acho bem legal a proposta dela. Aí eu venho dando batidinha aqui nessa área, mas a gente vai passar a base depois. Então não tem muita... Que ver. Aí eu pego... Isso aqui, gente. Que eu passei. Ele é um... Um pincel de rímel. Que eu limpei ele depois que o rímel acabou. Entendeu? Vou pegar e vou arrumar aqui onde a base pegou. Ai, gente. Desculpa qualquer barulho. Eu tô tentando gravar com o microfone aqui. Pra ver se tá tudo certo. Vocês me dizem que embaixo se tá bom o áudio, tá? Que do último vídeo eu vi que tava muito barulho. Muito barulho aqui em casa. Muito barulho. Então a sobrancelha... Ficou assim. Tá? Agora eu vou passar a base. E eu gosto de pegar uma espatulhinha assim, aplicar no rosto assim mesmo. Tá? Porque essa base tinha que ter pump, né? Mas não tem. Então a gente se vira com o que tem. Né? Aí agora... Que eu fiz essa coisa linda, maravilhosa. Vou separar o cabelo assim, atrás. E vou pegar um pincelzinho. Outro pincel língua de gato. Esse aqui é a réplica da NEC, do AliExpress. Tá? Agora eu vou espalhar. Espalha por tudo. Pra não ficar uma máscara. Aqui perto da sobrancelha tem que tomar cuidado. Com a mão bem leve. E sim, gente. Tem que passar na boca também. Aqui, abaixo do pescoço. Pra não ficar aquela coisa mascarada. Me perdoa se tiver interferência no áudio. Porque eu tô me acostumando com esse mini microfone. Que eu inventei. Que eu inventei. Uma improvisação. Pra melhorar a qualidade pra vocês. Enquanto não tem um dilapelo. Então, a gente vai fazendo isso com muita calminha. movimento. Então, eu vou fazer isso com muita calminha. Então, eu vou fazer isso com muita calminha. Mas, eu vou fazer isso com muita calminha. Tem gente que gosta de passar antes, tem gente que gosta de passar depois. Tem gente que gosta de passar antes, depois. Eu dependo do dia. Eu já quis passar antes pra não assustar vocês. E aí, eu faço assim. Agora, é a típica carinha de fantasma que eu já nasci. Já nasci com a carinha de fantasma, mas hoje, tô mais ainda. A esponjinha, a gente vai dando batidinhas e arrastadinhas de leve, tá? Pra ela poder... Pra nossa pele poder dar uma absorvida melhor. E aí, a gente passa por aqui, por perto da orelha. Sempre esfumando. E aqui também. No papo. Aqui perto do cabelo também. Aqui perto do cabelo, eu gosto também, depois que eu apliquei a base, eu gosto de pegar um pincelzinho desses de sobrancelha, que eu não uso muito, eu prefiro esse que eu falei pra vocês que eu fiz. E gosto de passar assim, ó. Nessa parte da escovinha. Pra não ficar marcado no cabelo. Entendeu? Então, a gente vai fazendo assim pra dar uma esfumadinha. Bom, base aplicada. Agora eu vou pegar... E vou aplicar o pó. Aqui eu tenho dois pós. Eu tenho esse aqui, que é da Panvel. Que ele já tá quase no final já. Que ele é bem clarinho. Ele é, acho que é o porcelana, uma coisa assim. E tem esse que eu ganhei da minha mãe recentemente. Que ele é o... Da Marchette 06. Vou pegar um pincelzinho. Fofão assim. Tchup, tchup, tchup. Réplica da MAC também. Do Aliexpress. Número 134. Tá bem sujinho, coitado esse cabo. E vou passar... Eu vou passar esse aqui, porque o outro eu não consegui abrir. Eu tô com a unha grande. Vou passar esse aqui, com... Dá uma retiradinha do excesso e começa. Eu gosto de passar embaixo da orelha. Aqui no queixo. Aqui embaixo também. Aqui na testa. E por todo o rosto eu vou passar levemente. Você lembra? Eu passo aqui pra melhorar o nosso esfumadinho, então. Então como eu vou fazer um olho esfumado depois. Aí vamos pro contorno. Eu não gosto de contornar muito meu rosto. Eu não gosto de contornar nariz. Não gosto de contornar... Sei lá. Não gosto de contornar o nariz. Tá. Eu gosto de contornar as bochechas. Pra dar um ar de saúde. E eu uso esse aqui da Butch. Que ele tem um brilhinho. Ele é bem bonito. Eu uso essa cor aqui. Eu comprei pra usar o iluminador também. Só que esse iluminador ele é muito... Escuro pra mim. Aí eu pego ele com um pincelzinho assim. Tá. Esse é o... Aí já saiu o nome, tá. Um pincelzinho chanfradinho. Que ele encaixa bem aqui. E vou pegar um pouquinho. Tiro o excesso. E vamos lá fazer o contorno. Eu gosto de fazer o contorno aqui. Aqui. Um pouquinho no queixo e um pouquinho na testa. Eu não gosto de fazer muito contorno no nariz. Eu só dou uma passadinha. Só pra não ficar aquela coisa... Toda branca, sabe? Mas eu não sou muito fã. Então vamos lá. Aplicar. Faz um pouquinho. Bem levinha. E esfuma, esfuma, esfuma. Até... Não houver o amanhã. E eu esfumo até aqui assim. Pra não ficar muito aqui. Eu esfumo até aqui assim. Mais ou menos uns três dedinhos. Daqui. E esfumo. Sempre pego o tiro-excesso. Faço o biquinho pra gente fazer bem aqui, ó. Onde afunda. Ver se tá aparecendo bem aí pra vocês. Às vezes eu gosto de passar blush também. Mas hoje não é o caso. E eu gosto desses dois blushes aqui. Que um é o da Candice Berenice. Ele é o blush... Super Brilho Rosalix. Que ele é lindo, esse blush. Ele... Ai, não tô conseguindo abrir nada hoje. Ele é assim. É daqueles assadinhos, sabe? Ele é a coisa mais lindinha. Eu passo ele com um pincelzinho normalzinho, assim. Mas hoje eu não tô afim, tá? Hoje eu tô mais dark. E tem esse aqui da... Esse aqui da Boticário Intense. Quebrei a tampa dele. Que é o 06. Ele é um pêssego. Eu gosto desses blushes mais pêssegos. Então, agora eu vou pegar e vou passar um iluminador. Só que como eu falei, eu comprei esse aqui da Vult. Pelo iluminador. Só que o iluminador dele é muito escuro pra minha pele. O que que eu faço? Eu tenho uma sombra na minha paleta. Passar ela... Aqui acima do meu contorno. Como eu não tenho iluminador, eu uso ela porque ela dá um iluminado bem bonito, sabe? E pra vocês verem que dá pra gente se virar porque a gente tá em casa, né? Então eu vou fazer aqui. Olha, gente. Vocês tão conseguindo ver isso? Quem já pensa que é iluminador da MAC. Não é nada. A gente passa aqui. Eu passo um pouquinho em cima da boca, dos lábios, no arco do copido. E passo um pouquinho no nariz. Mas bem pouco. Bem pouco mesmo. E aqui também não realça mais a batata no nariz. E... Um pouquinho aqui. Pra dar um... Pra dar um ponto de luz. Aí agora eu pego e vou esfumar isso tudo. Eu venho com aquele pincel do contorno. E venho dando uma esfumadinha aqui pra não ficar aquela coisa marcada, né? Aqui pra não ficar aquela lista. Eu venho aqui também. Mas esqueci de contornar aqui. Vou dar uma leve contornada. Eu venho com outro pincelzinho e dar uma... Viu, gente? E é isso, gente. Agora eu vou passar só um pouquinho de pincel de pó que eu tava. E é assim que fica a pele da gente. Dá um zoom assim. As minhas olheiras, elas tão bem profundas. Então não dê embola. É porque... Eu sou muito branca e elas ficam aparentes. E é isso aí, tá? Aqui. No vídeo eu tô mais branca do que realmente estou, tá? Então... O brilho. Contorno. Então, gente. O vídeo de pele foi esse. Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre algum produto, alguma coisa sobre o que eu falei, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar na divulgação. Compartilhe o canal com suas amigas. Ativem o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo do canal. Que o YouTube, ele não tá entregando pra todo mundo. Os vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso, então. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.